Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e agora começa o nosso vídeo de domingo, onde vocês comentam e eu comento o comentário de vocês. Vocês contam as coisas que vocês querem aí e a gente vai conversando daqui. Sejam bem-vindos aí a acompanhar esse vídeo comigo e o primeiro vídeo que vai ter os comentários hoje é daquela telinha da dona leoa com os leõezinhos que eu terminei e postei a avaliação pós-término para vocês. Então o primeiro comentário é da Inajara Gutierrez. Inajara, bem-vinda aí com a gente, você que é nova nos comentários. Ficou lindo, tinha medo dessas telas compridas, mas agora vou testar também. Testa, amiga, testa, só que cuida com a imagem que você vai fazer, tá? Que senão não dá muito certo. Tipo essa que eu peguei, era pouca informação, ela é estreitinha, incumpridinha, então deu bem certo e ela tá ali pendurada na minha sala. Beijo pra você, Inajara. Mara Shazade. Mara já é de casa, né? Olá, Sil. Oi, Mara. Acho que valeu apenas perrengues. Bem criativa essa moldura magnética, né? Minhas palavras finais. Ficou linda e o que ela representa arrasou. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Quem gostou, tá? Meu tímido, eu gostei também. Os perrengues de fazer ela, eu já deixei para trás. Agora eu estou curtindo a vibe de olhar para aquela leoa e ver que linda que ela é. Obrigada, Mara. Thaís Lima. Bá, Sil, ficou muito bonita. Se tu não fala, nem dá pra saber a raiva que tu passou. É coisa boa uma telinha finalizada. Mostra a tua pasta pra nós. A pasta, né? Na hora que eu tiver com coragem de desenterrar ela, lá das profundezas onde ela tá guardada, aí eu vejo se eu mostro. Tá bom, Thaís? Beleza. Que bom que você gostou também. A Carla Rodrigues. Oi, seu, tudo bem? Eu tô bem. E você, Carla? E vocês? Vocês estão bem? Todo mundo bom? Apesar de todos os problemas, no final ficou maravilhosa essa telinha. E com essa moldura, ficou ainda mais charmosa. Amei. Um beijinho. É, essa moldura, ela tem alguns tipos de tela que ela dá certo, né? Tipo essa, que era a leoa lá, a selva, tal, rústico, super combinou. Mas não é em qualquer tela que uma moldura magnética vai dar o resultado que deu nessa minha, né? Então, atenção aí com isso, gente. Beijinho, Carlinha. A Sirlene Guilherme te fala, Sil, que linda que ficou, fora o perrengue que passou. É, cara, o perrengue a gente passa e conta pra vocês. Afinal de contas, que graça que tem eu passar raiva sozinha, não é? A Cláudia, Sil, que coisa, hein? Quanto apura em uma tela só. Mas o que importa é o resultado final. E nesse caso, ficou linda demais. Cara, que legal. Olha, se vocês gostaram mais da tela do que eu. Não, assim, olhando pra ela hoje, que o ranço foi esfriando, que já faz, acho que duas semanas que ela tá pendurada ali. Agora eu tenho mais carinho pela tela, assim. O ranço foi esfriando, aí eu vou olhando pra ela e falo, ah, essa tá bonita, tem razão. A Fátima Abraço. Oi, Sil, tudo bem? Tô bem, Fátima. E você? Ficou linda e mesmo não sendo pedras de boa qualidade, brilham bem. Isso é fato. Também estou fazendo uma tela que tem letra W como símbolo e fica sempre um pedacinho aparecendo. Realmente, quem define essa letra nunca fez tela de diamante. Beijos, tá vendo? Não sou só eu que acho isso. Esses caras não tem bom senso, né, pra fazer. Quando eu for fazer avaliação pós-término dessa tela aqui pra vocês, esse é um comentário que vai ser interessante, a meu ver. Vamos seguir que fica pra outro dia. Vou me ater aos comentários de vocês, pelo menos vou tentar. Beijo, Fátima. Aí, a Liana tava maratonando e aí ela volta no vídeo lá do unboxing das corujinhas, que os comentários, a maior parte foi semana passada. E a Liana nos diz assim, oi, Sil, bom dia, tudo muito fofo. Bom dia, Liana. Você viu que chegou mais fofuras essa semana? Mais fofurices essa semana. Aí a Liana foi no unboxing lá da luminária da Banggood e ela fala, vou tentar este aplicativo, não o conheço. Ah, então, os armazenadores que eu tô usando aqui nessa tela também, dessa da Banggood, que as colegas compraram, chegou. Compraram não, né? Elas compraram telas por um preço um pouco mais alto, obviamente. Gente, a gente tem que entender uma coisa na vida, que eu vi gente no grupo dizendo, é porque a tela lá é muito cara, esse organizador não é de graça. Raciocina comigo. É lógico que os caras não vão mandar da China uma coisa totalmente de graça pra gente. As telas deles são mais caras, mas isso aqui tá mais de 100 reais no AliExpress. Bota na balança e veja se vale a pena pra você. Pra mim, valeu a pena. Não ficar criticando que, ai, porque as telas deles são caras, então não vale a pena trazer. Cara, se você não tá querendo um organizador desse, é lógico que pra você não vai valer a pena, né? Então, assim, não põe água no chope do coleguinha que ganhou e tá feliz. A gente tem que aprender a ter um pouco mais de empatia, sabe? Tem umas coisas que eu vejo que eu não consigo ficar quieta. Eu até fico quieta na hora, mas aí chega no vídeo do domingo e sai, porque eu tô concentrada aqui nas pedrinhas. E aí esses meus comentários acabam saindo. Mas vamos ser um pouco mais empático, um pouco menos crítico com a felicidade do outro, né? Vou falar pra você, tem cada um que dá vontade de pegar e torcer o pescocinho quando vê. A Liana vai lá no vídeo 43 e fala assim. Oi Sil, fiquei três fins de semana sem colar. Ai, que desespero. Hoje estou aqui maratonando os vídeos. Adoro o, o, o. Ei, você é sempre bem-vinda. A retornar. A Liana é a boa filha que a casa torna. Liana é muito legal, cosmo é doce, viu? Aí no vídeo 43, que é esse que a gente começou agora, a Silvia Helena Costa deixa um monte de coraçãozinho. Então, Silvia, um monte de coraçãozinho pra você também. A Liana vai lá onde eu desamasso e inicio a Rainha da Paz. E ela fala... Oi Sil, tudo bem? Tudo bem, amiga. E você? Eu também abro assim os pacotinhos que vêm unidos. Abro múltiplos e coloco nos potinhos que eu tenho. Abro múltiplos que ela diz é... Junta uns assim e vai abrindo de mais de um de uma vez. Esses aqui, vocês reparam, nem abri tudo. Porque eu falei... Eita, veio coisa a mais aqui. Eu tô achando que vai sobrar tudo isso. Bom, enfim. Vamos continuar. Abro múltiplos e coloco nos potinhos que tem. Gostei da ideia da etiqueta escrita com lapiseira. Eu consigo enxergar. Depois é só apagar. Foi isso que eu fiz aqui. Gostou, né amiga? A gente sempre tem alguma coisa diferente pra colocar. E pra vocês aprenderem aí. E fazerem, se vocês curtirem a ideia. Aí, a própria Liana continua na avaliação pós-término lá da Dona Leoa. E ela fala assim, essa tela ficou linda. As cores, a representatividade, eu amei. Amiga, vou ser sincera pra você. Olhando hoje pra ela, ficou bem melhor do que eu esperava. Até em termos de representatividade, sabe? Tô passando uma fase meio punk aí. Aí eu olho pra tela. Lembro de um documentário que eu assisti. Né? Na Netflix. Na Netflix tem um documentário. Que mostra as mães, as mães da natureza cuidando dos filhotes, sabe? E a Leoa, ela passa uns bons perrengues, né? Nesse documentário que eu vi, ele é até recente. Eu não lembro o nome agora. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha. É bem bacana. Na Netflix, ele mostra a Leoa com uma Leoazinha e dois leõezinhos, né? Dois filhotinhos. E ela vai pra natureza. Primeiro, ela fica um tempão sem caçar. Ela fica só amamentando eles. Então, ela vai ficando fraca. E depois, ela vai caçar e ela tem que deixar eles no ninho, assim, no ninho não, escondidos. Porque podem ver outros leões e atacar ali as... As... Os filhotinhos dela. Então, é inspirador, assim. Depois que eu assisti esse... Esse documentário, é inspirador olhar pra aquela... Pra aquela tela e pensar na luta, assim. Porque quem tá chegando agora não sabe. Eu sou só eu com os meus dois filhos. Sou mãe do solo, solo mesmo. Não tenho nem família na cidade. Pra dar uma força com os meus dois filhos. E quando eles eram menores, era puxado o perrengue. Agora, eles já estão maiores. Já não dão mais tanto trabalho. Mas quando eles eram pequenos, era... Era forte a luta, assim. E quem é mãe solteira, se é que tem alguma mãe solteira me ouvindo... Mãe solo... Divorciada como eu, vai saber do que eu tô falando. Ainda mais se não tem uma boa rede de apoio. Vou dar uma força, né? Uma família por perto ali pra ajudar. Ai, vamos seguindo aqui. A Liana vai também no unboxing das encomendas lá da... Ying Wen, eu acho que é o nome da loja. Que eu sempre erro. E a Liana fala que ela gostou das cores. Lindas telas, desenho diferente. Cores vibrantes. Gostei de todas. É que eu gosto de trazer umas coisas coloridas, né, amiga? Mas é isso aí. Aí, a gente vai pra próxima coleguinha comentando. No vídeo 43, a Elisane Apel. Miga, é Apel ou é Apel? Eu sempre confundo. Eu não sei. Ela fala... Oi, Sil, tudo bem? Tô bem, amiga. Graças a Deus. E você? Assistindo um pouquinho atrasado. No sábado, dia 13. Tem problema, não? Tô respondendo só no sábado 26. Aí, ela fala... Realmente, fiquei empolgada com a tela do Homem-Aranha. Que achei lá na tua lojinha. E fui mostrar pro meu filho de 10 anos. Ele só olhou e disse... Não quero. Não gosto de colar pedrinha. Ah, é tão o meu. Eu comprei assim, tentando convencer o meu a fazer também, sabe? Não, mãe. Pedrinha é coisa sua, né? Deixa aí na loja. Eles têm vários argumentos, sabe? É um barato. Obrigada por falar no meu novo canal. É um prazer, querida. Ainda mais você que participa lá no grupo com a gente, né? E a própria Elisânia vai lá na avaliação pós-término da Dona Leoa. E ela fala... Sil, ficou maravilhosa a tela finalizada. Dá até pra dizer que compensou os perrengues que ela causou. Adorei a ideia da moldura magnética. Ela é prática, né, cara? O mais legal da moldura magnética é que ela é muito prática. E se uma hora eu olhar pra ela e falar... Ai, tela, acho que você merece uma moldura mais chique. É só eu soltar a moldura magnética e usar em outra tela. Olha que coisa prática. Paguei um precinho bom nela. Não foi caro também, não. Que bom que você gostou, amiga. A gente vai lá no unboxing... Nossa, esse vídeo é antigo. Unboxing de tela customizada da Rumfum. E de uma caneta. Foi a tela da família que eu fiz. Que eu comecei ano passado, terminei acho que em fevereiro ou março desse ano. E a Clarice Riegachi. Oi, Sil. Gosto dos seus vídeos. Você tem loja que vende as telas? Tenho loja que vende as telas pra fazer, sim. Não vendo telas prontas em loja, mas eu vendo as telas pra fazer, Clarice. Quem ainda não conhece a minha loja, como a Clarice tá perguntando, é o mesmo nome do canal, tá? É Brilha Diamante, só que é tudo junto lá na Shopee. Bom, vamos seguindo. Beijo pra Clarice. Seja bem-vinda. Aí a gente começa os comentários do vídeo 44 de domingo. A Liana Souza, que ainda estava maratonando, ela fala... Oi, Sil, tudo bem, Mami? Feliz dia dos pais a todos do grupo e do canal. Sil, adorei o vídeo e a conversa. Eu sempre se divirto muito. Ela é um barato. É que eu falo que eu se divirto, ela também fala que se diverte. É um momento de relaxamento e tranquilidade. Você está certa. Pintura com diamantes é para acalmar. Por isso parei de comprar. Estou aguardando a fila diminuir. A fila de telas estava me deixando nervosa. Achava que não ia conseguir. Agora não olho a fila. Vou fazendo no meu ritmo. Aí tá vendo, gente? Vamos sempre eliminar os fatores de estresse da nossa vida. Se você olha com algum fator de estresse... Eu, por exemplo, o quarto dos meus filhos é um fator de estresse na minha vida. Eles já estão grandes. Eu me recuso a ser empregada e ficar arrumando a bagunça deles. Porque uma hora eles vão sair de casa ou eles vão ter esposa. E a esposa não vai ser empregada de ficar arrumando a bagunça deles. Então, já que o quarto deles é um fator de estresse para mim, O que eu faço? Eu fecho a porta. Eu não fico lá olhando. É um fator de estresse para mim que eu... Vamos dizer assim... Eu não dou a ele o poder que ele poderia ter sobre o meu estresse. Vamos dizer assim. E a Liana fez isso com a questão da fila dela de telas que estava crescendo. E ela estava ficando ansiosa. Então, cada um se analise e cuide da sua saúde mental, né? Gostei da ideia da Liana. Quem ainda não tinha ouvido, fica aí a dica. Próxima coleguinha coladeira de diamante que vem comentar é a Carlinha. Oi, Sil, tudo bem? E você? Estou ótima, Carlinha. E você? Como é que você está? Amei o vídeo e sua telinha está ficando um show de maravilinda. Que engraçado o dia dos pais ser hoje. No caso, no segundo domingo de agosto, né? Em Portugal, é em março. Um beijinho. Ai, está vendo? Que interessante. Aprendemos mais uma que o dia dos pais em Portugal é em março. Então, se um dia vocês ou os pais de vocês mudarem para Portugal, lá em março vocês dêem os parabéns a eles. Ai, gente, o dia dos pais esse ano foi complicado para mim, porque o meu pai passou mal, tadinho. Meu pai, ele já é idoso, né? Finalmente ele aposentou. Parou de trabalhar, está em casa. E bem no dia dos pais, ele ficou internado. Passou muito mal. Graças a Deus, meu irmão, que é um super filho, cuidou dele o dia inteiro. Nem ficou em casa com a família dele, nada. Pegou meu pai, levou para o hospital. O pai ficou o dia inteiro fazendo exame, tomando remédio, medicação lá. E meu irmão ficou lá, coladinho, cuidando dele. Lá, né? Lá onde eles moram, longe para danar e eu não posso ajudar. Eu daqui fico só na oração e torcendo para dar tudo certo, né? Mas esse ano, dia dos pais, foi meio pesado. Todo mundo preocupado com o meu velho, tadinho. Agora ele está bem já, graças a Deus. Ontem até falei com ele e ele está bom. A Janete Elias, ela falou e se eu, tudo bem, que Deus esteja com todos. Amém, que Deus esteja com todos. Ficou doido meus comentários, kkkk. Janete, a figuraça. Fiquei respondendo para você como se fosse ao vivo. Quando eu falei fui eu, foi a respeito da caneta amarela. Aí depois embaixo ela responde, caneta laranja, que fui eu quem comprou. Beijinho. Ai, que figura. Janete é outra, né? É uma aquisição interessante para o nosso grupo. Ela é divertida. É uma aquisição interessante para o time aqui do canal também. Que é um baratinho. Janete, continue aí com a gente. Inclusive, esses dias atrás, ela falou, Ai, mostra minhas telas. Eu até mostrei aí no vídeo de domingo para vocês as telas da Janete. Quem tiver mais telas que quiser mostrar, entra aí com a gente. As últimas foram da Janete, do Fábio Costa e da Thaís Lima, né? Vamos ver se eu interpelo, ó. Busquei lá do fundo do guarda-roupa do meu vocabulário. Se eu solicito a alguém que compartilhe suas telas esse fim de semana com a gente também. Ainda não pedi para ninguém. Vamos ver quem serei iluminada de solicitar. Beijinho, Janete. Ela veio no próximo comentário. Se o meu cunhado me mandou uma tela de unicórnio, e para minha decepção veio parcial e as pedras não colam. Hum? Tem alguma dica para saber se é parcial? Porque nem sempre está dizendo. Olha sempre as fotos do anúncio e as fotos, quando tiver, dos comentários, né? Das avaliações. Na descrição tem algumas lojas que tem a descrição um pouco mais detalhada, mas fundamentalmente são as fotos de anúncio e as fotos de comentários, tá? E se você ficar em dúvida se a tela é parcial, escreve e pergunta para o fornecedor. Não saiam comprando. Essa é a minha sugestão para vocês. Beijinho. Muito bom esses comentários. Beijinho, Janete. Janete. Aí vem a Sirlene, que já é antiga de casa nossa, que já é parceira, já é do lar. É daquela que já pode chegar no canal e abrir a geladeira para pegar o que ela quiser. E ela fala assim... Oi, Sil, tudo bem? Bom, amiga. E você? Vídeo top e hoje você está animada. Além de dicas, me divirto com você. Vou ver se minha filha tirou foto e posto no grupo, porque quanto a minha tela de ABs... Ah, tá. No grupo. Beleza. A foto lá da maquiagem que ela usou. Sobrinhas de diamantes. A Sirlene está falando sobre isso. Aí depois ela muda de assunto. Quanto a minha tela ABs, tenho que fazer duas antes dela. Vamos ter que segurar mais um pouquinho. Ai, caramba! Está me enrolando, mulher. Quanto as telinhas, a compra de telinhas, estou parada nas compras. Mas tem uma fila enorme e sempre compro no dinheiro e nunca no cartão de crédito. Você é sabidinha. Sabidinha. Tem fila. Parou de comprar. Não compra no cartão. Essa aí é das minhas. Gente, fila é assim. Você tem que estar satisfeito com a fila que você tem. Aí só não pode ser um negócio descontrolado, pelo amor de Deus. De não ter nem onde guardar. Porque o barato é a gente ver as pedrinhas, colar as pedrinhas. Coleção de tela para fazer, eu não acho um troço muito saudável. Mas se você está tranquila com isso, quem sou eu? Não estou julgando ninguém. Só estou dando minha opinião, tá? Eu falo, minha opinião é minha. Não comprei, não empresto, não vendo para ninguém. E ninguém tem que concordar comigo. Tá bom? Aí ela fala beijos e uma semana abençoada. Bom, agora senta que lá vem comentáriozinho quilométrico da Rosemary Alves, que de vez em quando dá o ar da graça com a gente aqui, né, Rosi? Ela fala assim... Oi, Sil, tudo bem? Tô bem, amiga, e você? A APD é um hobby maravilhoso. Eu tinha visto várias propagandas no Instagram, mas tinha minhas dúvidas se de fato era aquilo tudo mesmo. De repente, nas minhas buscas no YouTube, caí de paraquedas no seu canal. Daí eu pensei, se ela tem um canal sobre essa arte e ela me passou confiança e credibilidade, vou me aventurar. E deu super certo. Também só compro as minhas telas à vista e no momento parei de comprar, pois tenho mais de 20 na fila. Acho que quando tiver mais 5 na fila, volto a comprar. Observação. Até que me apareça uma tela que eu não consiga resistir. Aí, carinhas rindo assim. Agora, se voltar a compra coletiva no AliExpress, não respondo por mim. KKKKK. Muito obrigada pelos vídeos e por se dispor a nos ensinar, tirar nossas dúvidas e por trazer telas lindas. Cara, que legal! O que foi por causa do canal que você começou a fazer? Puxa, que bacana! Conta aí, tem mais alguém que será que começou a fazer por causa especificamente que entrou, ouviu e gostou? Porque assim, o projeto, minha ideia inicial era exatamente para isso, né? Como alguns já sabem, já falei algumas vezes aqui, não tenho vergonha alguma de dizer. Fiz tratamento de depressão por anos. Ansiedade brabíssima, assim. Coisa de tremedeira mesmo, sabe? Ó, cadê a tremedeira, gente? Sem tremedeira. Sem medicação, tá? Tô bem, graças a Deus. Pintura com diamante, super arte-terapia aqui pra gente. Faz bem pra cabeça e é bonito pra caramba. Então, assim, fico feliz demais de ter ganho aí a Rose pra esse hobby nosso, pra essa arte-terapia que é tudo de bom. Nossa, Rose, muito obrigada por me contar isso. Isso eu acho que eu não sabia que você começou porque você caiu de paraquedas aí no canal. Se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo também, o que eu acho difícil porque é um vídeo de quase uma hora, seja bem-vindo aí com a gente. Porque isso aqui faz bem pra cabeça e se a gente tiver juízo, não faz mal pro bolso. Se a gente não tem juízo, aí não tem o que fazer, né, meus amigos, minhas amigas? Não tem alternativa se você não tem juízo, se você não sabe cuidar das suas finanças. Rose é esperta, tem uma quantidade grande ali. Parou e quando voltar a compra coletiva, porque temos fé que vai voltar, fé, irmãs, que vai voltar. A compra coletiva, que era uma modalidade super bacana que o Aliexpress tinha colocado pra gente, pra gente trazer telas boas, um pouco maiores. E um valor razoável, aí a Rose volta a comprar. O que aconteceu? Que as minhas pedras começaram a pular como pipoca. Bom. Valeu, Rose. Obrigada pelo testemunho aí. Beijo pra você. Socorro Araújo. O meu objetivo é ganhar muito dinheiro fazendo essa terapia. Até agora está dando super certo. KKKKK. Ó, parabéns, Socorro. Muito bom. Clownes. Oi, Sil. Outro dia, vi uma jovem paraguaia que estava com diamantes nas têmporas. Estão usando, sim, como maquiagem. Eu nunca vi, mas achei interessante. Por isso que eu pedi até pra Cirlene mostrar pra nós como é que ficou. Oi, Jesus. Tá pulando as coisas. A minha tela finalmente chegou dia 5. Não estou na minha cidade e ainda não vi como chegou. Pedi para o meu pai buscar. Ele pegou, mas disse que não chegou tela, não. Questionei o porteiro. Ele disse que meu pai pegou o encomendo assim. Acontece que meu pai só viu as telas e quadros prontos. Acho que chegasse naquele formato. Enfim, essa dela foi só transtorno. Boa semana, até mais. Ah, então tá. Então chegou, né, amiga? Mas a Cláudia tem as manhã. Pra desamassar, ela põe um monte de coisa pesada em cima. E aí, super funciona. Essa tela aqui, não sei se vocês lembram. É aquela que chegou com amassado. Dei um jeito nela, ó. Amassado se foi. E dessa vez não foi só com o ferro de passar, não. Na avaliação pós-término, eu conto pra vocês... Ai, terminei o xadrez. Na pós-término, eu conto pra vocês o que foi que aconteceu. Beijo, Cláudia. Boa semana pra você também. Márcia Gravina começou a maratonar e foi lá na avaliação da Dona Onça, a Dona Leoa. E ela fala assim... Apesar dos pesares, a imagem é linda e tá brilhando muito. É. É aquilo que eu falei, né? A gente espera passar o ranço pra olhar e falar... Realmente, ficou bonita. Então, o ranço passou e agora eu consigo olhar como vocês olham para a tela. A ranço passou, a tela ficou bonita. Márcia foi no vídeo 44 e falou... Nossa, foram tantos comentários seguidos meus que fiquei até com vergonha. Ai, amiga, fica com vergonha não. Você é super bem-vindo a comentar. Todo mundo é super bem-vindo a comentar. Eu sempre digo, gente... Se gostou, deixa o joinha. Se não gostou, deixa a sugestão. Se gostou, deixa a sugestão e joinha. Entendeu? Deixa comentário, conversa com nós. Que nós goste de conversar. Gente, imagina. Eu tô fechada em casa. Já tenho os meses. Que eu só tenho os dois fios. Vez em quando parece uma amiga ou outra pra conversar. Mas eu tô com palavras e milhares de palavras entaladas aqui. Que diz que mulher tem que falar 21 mil no dia, né? E eu acho que o único dia que eu falo perto disso é o dia que eu gravo vídeo pra vocês. Que os outros dias eu não tenho com quem conversar. Então, eu gosto demais quando vocês conversam comigo. Pode comentar, Márcia. Pode comentar. Aí ela fala assim... Fala demais, né? Não, fala não. Mas foi saudade de ver os vídeos e colar. Agora terminei a vila. Vou escolher outra telinha pra começar devagarinho. Márcia não sabe fazer devagarinho também. Ela tá fazendo a telinha dos panda, que é a coisinha mais linda. Linda. Logo a gente mostra mais telinhas da Márcia aqui pra vocês. Quando você quiser, né Márcia? A cachorrada acordou. Êêêêê, cachorrada querida. Seguindo no vídeo 44, a Thaís Lima fala... Nananina não. Virei chacota das coleguinhas. Mas ultimamente estou bem comportada. Não tenho cometido nenhum atentado com as telinhas. A Márcia... Thaís, não tem graça assim, amiga. Você tem que fazer um... Cometer umas atrocidades pra gente ter assunto, amiga. Como é que faz você não fazer as coisas pra eu comentar aqui? Aí ela fala... Quero muito ver essa tela pronta. Que é a tela lá da... Da Bentan. Está ficando linda demais. Super beijão pra turma. Brilha diamante. Os meus diamantes. Beijo pra todos os meus diamantes. As minhas diamantes. Beijo pra vocês tudo. Aí a Thaís tá mandando também. A Vilma Zambon foi lá onde o Alinho, o Lacro e o Emolduro, a tela do Mickey. Foi ano passado. E ela fala assim... Gostei, ficou linda. Ah, que bom, amiga. Que você gostou. Os meninos gostam também. Tá lá no quartinho deles. Aí a gente começa a avaliação pós-término da telinha da Rainha da Paz, que é daquela lojinha Gatstori. E vocês já sabem o que eu falei, né? Quem assistiu, já sabe. Quem não assistiu, dá uma espiadinha lá, que é um vídeo curtinho. Pra você saber... O que eu tenho de opinião a respeito daquela loja. E não cair na mesma cilada que eu caí. E o primeiro comentário é da própria Thaís Lima. Bom dia, ficou bem nítida a imagem. Gostei, apesar dos pesares. Grande beijo. Grandes beijos, amiga. A Márcia Dória diz... Sil, como é? É como você sempre diz. Pintamos para nos divertir e relaxar. Mas pode ter certeza que valeu. Está muito linda essa imagem. Miga, eu diria mais uma coisa. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Se é que vocês não conhecem esse ditado ainda. É exatamente assim que eu me sinto com relação àquela tela. Aquela, o ranço, ainda não esfriou. O da Leoa já esfriou. Mas o da Rainha da Paz não esfriou ainda não. Então, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Daniela e Lomba. Daniela e Lomba. Meu Jesus amado. Que trabalheira que deu essa tela. Ainda bem que ela não era grande, miga. Deus faz as coisas certas. Eu só pedi uma pititica. Ela era desse tamaninho aqui. Mas no fim ficou muito bonita. O vendedor já está arriscado. É isso aí, miga. Arrisca o vendedor. E se vocês escutarem um barulhinho no fundo do vídeo... Esse barulhinho? Estão escutando? É a nossa hamsteranina que resolveu fazer barulho na gaiola. Essa hora, todo dia, ela está dormindo. Hoje ela quis fazer participação especial no vídeo de domingo. Diga oi para a Nina. Oi, Nina. A próxima é a Serlene Guilhermete. Oi, Sil. Tudo bem? Estava bem até a Nina começar a fazer essa barulheira. Que sufoco para deixar essa tela linda. Parabéns pela persistência. Beijos. Miga, só porque ela já tinha destino, ela era pequena e estava paga. Que olha, se não fosse isso, eu tinha abandonado aquela telinha. Fala, patô. E pela figura também, né? Pela fotinha lá da Rainha da Paz. Foto não, né? Pela figura da Rainha da Paz. A Lucília dos Anjos disse. Oi, Sil. Já aconteceu comigo essa situação das pedrinhas? Virem com um pozinho. Dificultando que a cera pegasse os diamantes. Tem um pacotinho fechado que tem muito pó. Na época que fiz a tela, me lembro de perder a paciência. Lavei todas as pedrinhas, cor por cor. Coloquei sobre papel toalha, deixei secar naturalmente. Melhorou muito após o processo de lavagem. Colocava as pedrinhas num pote com água e sabão líquido neutro. Mexia devagar. Colocava numa peneira e enxaguava na torneira com saída de pouca água. Senão ia tudo ralo abaixo. Deu trabalho. Não me lembro do nome do fornecedor. Lucília do Céu, por favor, pesquise esse nome, amiga. E traz pra nós, porque precisamos saber. Ó, pra vocês que ainda não tem muita familiaridade com acessórios em pintura com diamante, eu sei o que é. Eu já vi. Eu não tenho, porque eu não vejo necessidade. É um... Parece uma caneta, mas ele tem um potinho com uma peneirinha. Na ponta, onde você põe as pedrinhas sujas, tampa e faz essa lavagem que a Lucília sofreu horrores pra fazer. Eu optei por fazer na pinça. Na pinça, mesmo que esteja suja, ela pega. O lance é... Depois eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, o pior daquela tela não era não pegar na cera. O pior daquela tela é sujar a cola e o diamante soltar depois. Mas eu arrisquei. Eu passei bastante goma lacra nela. Embalei direitinho e mandei pra Campo Grande. Meu irmão amou. Ficou feliz a beça. Vocês viram a carinha dele no fim do vídeo da semana passada, né? Chegou em menos de 24 horas a tela pra ele e ele ficou felizão. E assim, como é pro meu irmão, caso alguma coisa solte, ele vai me avisar e quando eu for pra lá eu resolvo. Mas, muito cuidado se você for trabalhar com uma tela que o diamante tá sujo, tá, gente? Das duas, uma. Você compra essa peneirinha. Que tem AliExpress, tem um monte de loja por aí. Eu vou ver se eu acho a fotinha dela pra deixar aí pra vocês. Se eu lembrar... Se eu lembrar, perdona-me. Agora, se vocês não tiverem, façam como a lucília, tá? Ou coloca num pano tipo fralda, né? Espalha elas ali e lava as pedrinhas. Porque o risco maior não é esse trabalho todo que dá pra gente colar. O risco maior é essa porcaria desse pozinho ficar no adesivo e o diamante soltar depois. Assim, depois que eu soltei o vídeo... Sabe quando você vai deitar assim e vai ficar pensando? Em coisas aleatórias, eu pensei nisso e falei... Gente, o problema maior daquele pó é o diamante soltar depois, né? Então, tô na fé que isso não vai acontecer. Quando o meu irmão selei bem ali com a goma laca, porque eu não coloquei vidro nem acetato, né? Mas, muito, muito cuidado, né? Então, essa foi dica com o diamante sujo, tá? Muito obrigada por compartilhar, viu, lucília? Vocês podem fazer aí o que a lucília fez também. Muito obrigada mesmo. Miga, lembra que eu sou meio usarada com essas coisas, né? Tem uma porção de coisas que não dá errado com os outros. Por exemplo, a minha primeira Ruacan, né? Aquela personalizada, aquela grandona. Ruacan não dá errado pra ninguém, inclusive não deu mais errado comigo. E a minha primeira tela de Ruacan foi uma catástrofe, né? Então, mas assim... Ruacan é uma coisa e Gatistori é outra, viu, gente? Então, Gatistori, cuidado mesmo. Mas não encasqueta, Cláudio. Enquanto não receber e não comprovar a situação da tela, não se desespere. A Elaine Ramos fala... Nossa, assim, o quanto problema em uma tela. Fiquei tontinha com a foto dos símbolos W e M. Nem me fala, cara. Se pego uma tela assim, saio colando tudo errado. Foi o que eu fiz, eu tive que desgrudar metade daquele ZM lá que eu tinha colado errado e voltar. Olhando com todo carinho do mundo e colando tudo de novo. E depende muito da intensidade da luz também, viu? Eu não me lembro se eu tinha que colocar menos luz pra distinguir melhor o W do M, viu? Por isso que a tela de LED é super importante nessas horas também. Aí ela diz assim... Adorei a nova abertura do vídeo. Ah, vocês viram o que eu mudei? Tirei aquelas estrelas nada a ver. Olhei bem aquela abertura e falei... Ah, gente, isso não tá representando muito bem o diamante. Tá brilhando, mas não é diamante. Fiz a fotinha da tela da Bentan. Vocês viram? Era a minha tela aquela. E fiz uma aberturinha singela, mais nova e carinhosa pros vídeos. Que bom que você gostou, amiga. Beijo pra você. A Milene Bungarelli, ela fala assim... Oi, Silvio. Virei fã do seu canal. Hoje comprei a tela da Family na sua lojinha. Vou comprar sempre por lá. Beijo. Seja muito bem-vinda, amiga. Inclusive, ela já fez a tela da Family, que é a Ruacan. Ficou linda. Tudo de bom. Então, só pra vocês saberem, tá chegando mais uma porção de Ruacan esses dias aí pra mim. Ruacan, tá vindo a VerShine. Se eu não me engano, tem uma ZQSD a caminho também. Tamo trazendo umas coisas boas. Milene, espera que você vai ver lá na loja. Beijo pro C também. A Janete Elias fala... Oi, Silvio. Tudo bem? Que trabalheira, hein? Acho que tiraria com um alicate de unha já velho. Acho que não teria tanto estresse. E esses pó, só por Deus. Você foi vencedora. Ficou linda. É que a gente já é calejado, né, amiga? Alicate de unha, eu nunca testei. E eu não sei se eu teria coragem com a minha pouca capacidade motora de arriscar um alicate de unha nos diamantes, viu? Enfim, é uma ideia. Se alguém já fez aí e aprova, comenta pra gente. Fala... Ah, eu já fiz essa ideia aí da Janete. Funcionou, deu certo. Se um dia eu tiver meio atravessada, meio virada, eu posso até testar. Né? Tirar de montão, assim. Mas, por enquanto, tem coragem de usar alicate na minha tela, não. Mas valeu a sugestão, Janete. Ah, e a gente entra no último vídeo que a gente vai comentar hoje. Que é aquele vídeo onde eu mostro pra vocês aquele site onde traz os DMCs substitutos, né? Onde mostra pra gente qual é a cor mais próxima ali que pode estar ajudando na hora da falta daquela corzinha, daquela pedrinha. Que a gente não tem nem nas sobrinhas. A Fátima Abraço fala assim... Oi, Sil, boa noite, tudo bem? Tô bem, amiga. Você tá bem? Fátima, de vez em quando, dá o ar da graça aqui, né, Fátima? Obrigado por mais essa dica valiosa. Beijos. É um prazer poder compartilhar com vocês o que eu aprendo. Beijos. Ema Ferreira. Ô, minha amiga. A Ema é tão querida, gente. A Ema sempre puxava papo comigo. Aí, esses dias, eu tava meio murcha. Eu falei, Ema, eu tô sem assunto, amiga. Pois ela respeitou, cara. Ela ficou quietinha na dela. E assim, eu ainda tô sem assunto, né? Como eu comentei, ficar em casa, a gente acaba ficando meio sem assunto, né? Então, eu sempre digo pros meus filhos, né? Mentes pequenas... Não. Mentes grandes discutem projetos. Mentes medianas discutem fatos. E mentes pequenas discutem pessoas. Eu tô evitando até conversar pra não ficar falando a respeito de pessoas. Porque os meus dois neurônios têm tido muito pouco exercício. E é ruim demais você ficar sem assunto como eu estou. Mas obrigada, viu, Ema, pelo carinho que você sempre teve ali de puxar papo. Sil, você tá bem? Como é que a coisa tá? E a Ema fala assim, Oi, Sil, como vai você? Então, amiga, com a graça de Deus, eu tô bem. Não é só porque Deus segura. Aí ela fala, adorei sua dica. Beijinhos. Que bom que você gostou também, amiga. A Solange de Pádua. Oi, a Solange. Andou sumida. Ela volta. Ela some de novo. Ela volta. Ela falou assim, Oi, Sil, querida. Tudo bom com você? Então, amiga, como eu disse, com a graça de Deus, a gente se segura. Mas é só pela graça de Deus. Aí você, Sol, como é que você tá? Sua mãe tá melhor? Achei muito útil esse site que descobriu. Já tive essa necessidade e foi muito mais trabalhoso encontrar uma cor semelhante. Sempre trazendo coisas boas para nós. Beijos. Beijo, querida. Que bom ser útil assim. Carla Rodrigues. Oi, Sil. Tudo bem? Então, como eu disse, Carlinha, é isso aí. Que maravilha de dica. A telinha ficou um charme. Um beijinho. Beijinho, amiga. A gente volta em outro comentário da Sol na telinha, né? Na nossa senhorinha ali. E a Sol fala assim, Entre trancos e barrancos ficou linda. Dá para sentir o olhar amoroso. E o melhor de tudo, Por mais nervoso que eu tenha passado, Por mais ranço que eu tenha passado Em fazer aquela tela, Eu acho que eu só não fiquei com mais ranço da tela. Porque era a tela da Rainha da Paz. Ela me ajudou. Falou, calma minha filha, que sou eu. Tô aqui com você. Podia ser pior, podia ser outra imagem. Que você não ia olhar com tanto amor, né? Como vocês sabem, eu sou católica e mariana fervorosa. Então, foi aquele olhar que me ajudou a terminar. A Solange fala assim, Já peguei tela com esse pó. E realmente é muito chato. Agora, os símbolos M e W com tons parecidos tão pertinho uns dos outros, É de ficar com raiva desses chinesinhos maldosos. Dá impressão que é maldade gratuita, né amiga? Eles pensaram assim, Vamos pegar essas diamantes lá e vamos odiar delas um pouco, né? Deve ser isso que eles pensaram, né amiga? Brincadeira, gente. Brincadeira. Aí, a Carla Rodrigues, ainda nesse comentário dessa tela. Oi, seu, tudo bem com você? Espero que sim. Que trabalho gigante pra uma tela tão pititica. Mas, como sempre, você encontra um jeitinho de deixar tudo perfeito. Essa foi suada, amiga. Mas valeu bem o esforço. Um beijinho suada. Parece que ela tava aqui comigo, viu? E aquela telinha lá, eu suei. Demorei muito nela. Essa aqui, rapidinho, tô terminando. Mas aquela lá, suei de verdade, viu? Complicated, miga. Complicated. Mas o resultado deu bom. A Sol vai lá na avaliação pós-término da Leoa. E ela fala, ah, seu, se você não conta pra gente, nem dá pra perceber os perrengues que eu passei, né? Ficou bonita e meiga. Beijo, beijo, amiga querida. A Elaine Ramos vai lá na dica do DMC Substituto e ela fala, nossa, Sil, que dica maravilhosa. Ótimo para aplicar quando falta pedrinhas ou o fornecedor manda errado, né? Aí podemos recorrer nas sobrinhas que temos. É isso aí, miga. E com esse comentário da Elaine Ramos, a gente fecha o vídeo de hoje. E se eu conseguir aliciar alguém, vai ter tela aí no final. Ou se eu não conseguir, paciência na outra semana. A gente põe as telas dos amigos, das amigas. Obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Muito obrigada por comentar, por compartilhar seu conhecimento. Sua experiência aí com as unhas. Boa semana pra vocês, tudo de bom. Beijo, até mais. Diga tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel. Tchau, Papai Noel.